Oi, eu sou a Luísa e esse é o canal Pet Look. No vídeo de hoje, a gente vai decorar o terrário do nosso hamster, o Toulouse, pro Halloween. Vai ficar muito assustador e fofo também. E no final do vídeo terá uma surpresa pra vocês. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ah, e segue a gente também lá no nosso Instagram, arroba canal Pet Look, tem sempre novidades e muita interação. Pra decoração, nós vamos... Para! Pra decoração, nós vamos fazer dois DIYs super rápidos e fáceis. E também usar produtos já prontos e maravilhosos. Vamos começar pelo DIY das balinhas, pro Toulouse escolher a opção doces. Travessuras ele tá fazendo sempre e me acorda em todas as madrugadas. Pra fazer as balinhas, pegue uma folha de papel toalha e corte em quatro pedaços, dessa forma. Não precisa ficar muito certinho, não. Depois, coloca algum petisquinho pro seu hamster bem no meio das folhinhas de papel toalha. Aqui, nós usamos o Cenoritos, um petisco delicioso que nós desenvolvemos pra loja Pet Look e estará disponível em breve. O legal do Cenoritos é que ele pode ser oferecido pra camundongos, gerbis, topolinos e até mesmo cachorros. Miguel, Miguel, você quer um Cenoritos? Quer um Cenoritos? Olha como o Miguel ficou todo empolgado pra comer o Cenoritos. Ele, sim, prefere doces ao invés de travessuras. Até parece. Ah, comenta aqui em hashtag Cenoritos se o seu pet também tá doidinho pra comer. Agora é só enrolar cada papel. E dobrar nas pontas como se fosse uma balinha mesmo. Se você quiser dificultar mais, você pode amarrar as pontas com sisal. Acho que ficaria bem fofinho. Vou espirrar. Agora vamos colocar as balinhas dentro desse caldeirãozinho pra ficar com mais cara de Halloween ainda. E se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Ah, e se você chegou até aqui, comenta a hashtag chave desse vídeo que é assustador. Chegou a hora de fazer o segundo DIY, que é uma pinhata em forma de fantasminha. Aqui também usaremos uma folha de papel toalha. Depois é só rechear o fantasminha. Aqui nós usamos o nosso mix yummy, que é 100% natural e balanceado pra hamsters. Esse mix já tá disponível na loja Petlou em duas versões. Uma de 190 gramas e outra de 500 gramas. Colocamos três colheres de chá bem no meio do papel toalha. Ah, e como nós colocamos mais mix do que o recomendado pra quantidade diária, nós vamos passar dois dias sem repor esse mix. Agora é só pegar as pontas do papel toalha com cuidado pra sementes não caírem e enrolar bem rente ao montinho de semente. É ela que será a cabeça do fantasminha. Aí é só amarrar a cabeça com sisal. Lembrando que hamsters não podem ter contato com barbante ou outro material de tecido. Se eles roirem tecido, podem ter obstrução intestinal e até morrerem. Ah, e deixe uma sobra de sisal depois que amarrar a cabeça do fantasma. Ela será importante pra prender o fantasma no alojamento. Ô, eu crente que ele ia ninhar e ele tava se preparando pra dar o bote. Olha só, olha só, olha só, olha só. Não borrou não, né? Aí depois, gente, pessoas no comentário perguntam se o cachorro tá passando bem. Agora, vamos desenhar a carinha do nosso fantasminha. Pra isso, nós usamos essa caneta preta da Faber-Castell, que é a base de água e a tóxica. Ou seja, ela não vai fazer mal pro seu bichinho, pode ficar tranquilo. E você pode desenhar a carinha do jeito que quiser. O céu é o limite, gente. Faz uma careta, sei lá. Um sorrisinho, se você quiser um fantasma. Um hamster, ó. Um fantasma mais simpático. Agora, vamos colocar os DIYs no alojamento e completar a decoração. A pinhata de fantasma nós fixamos no suporte do bebedouro. Foi só amarrar com aquela sobrinha de sisal. Não quisemos pendurar na tampa. Primeiro, porque os hamsters não são bons escaladores. O Toulouse poderia cair e se machucar. Segundo, porque pendurado, o fantasminha ia ficar totalmente virado por causa do peso das sementes. Depois, colocamos o caldeirão com as balinhas em cima da toquinha de fibra de cor. Mas, preferimos trocar essa toquinha de fibra de coco pela toquinha de fantasmas da loja Petlu. Essa toca foi pintada à mão. É impermeabilizada com laca atóxica, tanto na parte interna quanto na externa, pra toquinha durar mais. Essa toquinha já tá disponível na loja Petlu e você pode adquirir. Mas calma, fica aqui até o final que ainda vai ter uma surpresa pra você. Além da toquinha de fantasma, também adicionamos a toquinha de abóbora da loja Petlu. Eu amei essa toca no terrário. O laranja dela realçou bastante e deu uma cor a mais. Ela também é pintada à mão e impermeabilizada com laca, tanto na parte interna quanto na parte externa, pra durar mais. E também já tá disponível na loja Petlu. Nesse andar, colocamos o caldeirão com as balinhas e decoramos com cascas de pinos. Ficou com muita cara de Halloween, né? Mas a cereja do bolo, pra deixar com aquele clima de Halloween de verdade, de outono, foi colocar o mix carinha de mato da lojinha do pneu. Espalhamos por todo o terrário, mas ainda faltava um detalhe. Flores secas. Usamos o mix de ervas e flores da loja Vergari e também espalhamos por todo o alojamento. Esse foi o resultado. O Toulouse ficou o tempo todo escondido no terrário. Ele só apareceu pra ver o que tava acontecendo e depois sumiu de novo. Ele, com certeza, é o fantasma de verdade do alojamento todo. E às vezes a gente tá olhando e não tem rancho. Do nada ele tá assim, ó. No canto. Congelado. Ele fica na casquinha de pinos e ele fica assim, ó. Tu nem vê. Só o focinho. A focinha rosa. É o brilhinho do olho. Nós fizemos a decoração ontem e hoje a pinhata de fantasma já desapareceu. Subiu. Eu achei que ele não ia conseguir... Olha lá. Não tem nem sinal de sisal ali. Ele tirou tudo. Ele roeu o sisal, né? Eu achei que ele fosse só rasgar o papel, pegar a semente. É, eu achei que o fantasma ia estar ali caindo. É. Não tem nem rancho de fantasma. Não tem nada, nada. Nunca nem apareceu o fantasma ali. Então eu acho que o Tullos gostou do fantasma. Coitado do fantasma. E falando na pinhata, a gente, claro, fez uma igualzinha pra chuchulinas. Inclusive, se você não assistiu a decoração de Halloween do ano passado, que nós fizemos no terrário das chuchulinas, eu vou deixar aqui nos cards pra você poder assistir depois. Elas foram mais rápidas. Cinco minutos depois de colocar no alojamento, a pinhata já tava sendo destroçada e comida e as ratas ficaram malucas. O fantasminha delas teve uma vida curta. Morreu duas vezes. A gente tem certeza que elas amaram comer o cérebro do fantasminha. E agora vamos pra tão esperada surpresa. A loja Petlou foi oficialmente inaugurada na Shopee e tá com 5% de desconto em todos os produtos. Mas você só pode aproveitar essa promoção até o dia 7 de outubro de 2022, gente. Pelo amor de Deus, a pessoa vai assistir o vídeo daqui a um ano e vai achar que vai ter promoção. Não vai. O cupom é LOJA PET5. Tudo junto. Você precisa colocar esse código no espaço cupom da loja na hora de finalizar a sua compra. Essa é a oportunidade perfeita pra você decorar o alojamento do seu bichinho pro Halloween com produtos únicos da loja Petlou. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer alguns produtos da loja Petlou e que tenha te inspirado pra decorar o alojamento do seu pet pro Halloween. Se você fizer algum desses DIYs, marca o nosso arroba lá no Instagram porque a gente ama ver as criações de vocês. Compartilha aqui nos comentários o que você mais gostou dessa decoração. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Ah, segue a gente também lá no nosso Instagram, arroba canal Petlou. Tchau! Tchau, tchau, pichuão, tchau, pichuão, tchau! Tchau, tchau, pichuão, tchau!